Eu ajudo, eu ajudo o senhor Aí Tá, aqui, ó Peraí, ó Oi Tem que puxar ele um pouquinho pra pouco Não, eu puxo ou eu coloco Tá com medo, né? Tá com medo, tá Tá com medo Vai lá, vai lá fazer o seu Seu transporte Vai lá Tem que arrumar Vai arrumar depois? Depois eu arrumo Já tá no jeito, ó Você trouxe a história, então? Não, a gente quer o seu O seu é pra ele É pra ele, pra nós É pra mim? Lá no guarda-roupa Na segunda parte, assim, se abre